Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ani Di e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre a escala de Cincinnati. Se você não conhece essa escala, está a fim de aprender? Então inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus grupos de amigos e vamos nessa! Meus amores, olhinho na tela, banca e BGP, presta bem atenção. O paciente de 70 anos chega ao serviço de emergência apresentando os seguintes sinais e sintomas. Desvio de comissura labial à direita, paresia no membro superior esquerdo, deslalia e níveis pressóricos alterados. Quais escalas devem ser aplicadas para avaliação desse paciente? Letra A, escala de coma de Glasgow, escala de Cincinnati e de Braden? Letra B, escala de coma de Glasgow, escala de Elpo e escala de Cincinnati? Letra C, escala de Cincinnati e escala de coma de Glasgow? Letra D, escala de coma de Glasgow, de Bristol e Cincinnati? Qual é a sua resposta? 10 segundos na tela, já já eu volto com a resposta. Meu querido, primeira coisa, avalie que o paciente tem sinais de AVE, acidente vascular encefálico. Por quê? Pelas alterações físicas e hemodinâmicas desse paciente, ele apresenta um desvio de comissura labial, paresia no membro superior, ou seja, perda de sensibilidade no membro superior, dificuldade na fala, né, deslalia e níveis pressóricos alterados. Atenção às alterações de sinais vitais. Primeira coisa, é claro que eu vou utilizar a escala de coma de Glasgow. E qual a outra escala que eu devo utilizar? De Braden? Escala de Braden é avaliação de lesão por pressão, pessoal. A escala de Elpo também, né, é uma escala confiável, né, para avaliação do risco de desenvolvimento de lesões. A escala de Bristol, por sua vez, ela vai classificar a consistência das fezes, né, do ser humano, né? As fezes, elas podem ser classificadas em sete categorias diferentes. Já a escala de Cincinnati é uma escala neurológica, que vai avaliar a paciente que tem sinais de AVC, AVR. Então, nossa resposta, letra C. Escala de coma de Glasgow e Cincinnati. E como que a gente vai avaliar esse paciente? De acordo com a escala de Cincinnati? Primeiro, nós vamos pedir para o paciente sorrir. E vamos avaliar se tem alguma alteração, algum desvio, né, de comissura labial. Vamos pedir para o paciente falar e vamos observar a pronúncia das palavras. Se ele está apresentando algum sinal de deslalia, né? E, por último, pedir para o paciente levantar um dos membros superiores e permanecer com outro membro esticado. Para ver se tem ou não o quê? Presença de paresia, hemiparesia. Perda de sensibilidade em um dos membros, se tem algum membro afetado. Lembrando que o AVC, né, ele pode deixar sequela. Tem muitos pacientes que apresentam excesso de sialorréia, hemiparesia em um dos membros, dificuldade na mobilidade, até mesmo atrofia, tá, de extremidades, seja de membros superiores ou inferiores. E dependendo ali do dano cerebral, né, porque nós vamos ter um comprometimento cerebral. Então, esse paciente pode apresentar a fazia, né, não conseguir mais pronunciar palavras. Pode apresentar disfagia, né, dificuldade em deglutir e ter que ser submetido a uma GTT, que é uma gastrostomia. Pode perder ali o reflexo da micção e não conseguir mais urinar. Pode ter uma série de problemas, dependendo ali do grau do dano cerebral. Então, querido, se você gostou dessa videoaula, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo, querido. E obrigado pela sua atenção. E obrigado pela sua atenção.